Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Tatiana da Elegance Costuras e hoje eu gostaria de fazer um vídeo para falar com você noiva, que já é noiva, que já conhece o nosso trabalho, ou você noiva que está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e tem a pretensão de agendar o horário conosco aqui no ateliê. Como todo prestador de serviço, a nossa intenção é fornecer para as nossas noivas um trabalho de qualidade, um trabalho pontual, que cumpra com os prazos e com tudo aquilo que a noiva espera de alguém que vai mexer no seu bem mais precioso, que é o vestido de noiva. Mas para isso, a gente pede a sua cooperação. De que forma? Sempre quando a noiva agenda o horário conosco, nós enviamos para ela um e-mail aonde vai um anexo explicando toda a forma de atendimento e junto com esse e-mail vai a confirmação de data e horário que ela tem agendado conosco. Geralmente a gente pede para que as noivas entrem em contato conosco de duas a uma semana se ela tiver algo imprevisto e não puder comparecer no ateliê. Porque dessa forma a gente tem a disponibilidade de agendamento com uma outra noiva que de repente tem interesse no horário que essa noiva desmarcou. Mas infelizmente, meninas, isso não tem acontecido. Tem sido frequente os agendamentos, tanto durante a semana quanto aos sábados onde as noivas reservam o horário e elas simplesmente esquecem, não aparecem, não nos comunicam. A gente muitas vezes entra em contato com a noiva via telefone, até para saber se ela está a caminho, que às vezes acontece da noiva chegar atrasada devido ao trânsito, enfim. E na maioria dos casos a noiva nos responde que ela esqueceu, ela simplesmente esqueceu que ela tinha o horário reservado no nosso ateliê. Então, noiva, quando você agenda o horário conosco, todos os compromissos que a gente teria naquele dia ou com um particular ou na loja, a gente desmarca ou não marcamos para que possamos atendê-la com a qualidade, com a prioridade que você merece. O que nós te pedimos é o mesmo comprometimento conosco. Porque dessa forma a gente vai conseguir fazer um trabalho que você goste. A gente vai ter uma equipe disponível para poder te atender, tá bom? Então a gente está pedindo nesse vídeo, se caso você ainda, Tati, eu não sei, eu estou fazendo uma pesquisa, ainda não sei se eu vou levar o vestido aí, estou querendo perder peso, estou com estabilidade de horário no meu trabalho. Então, nesse caso, minha linda, a gente te aconselha, programa a sua agenda direitinho, vê a sua disponibilidade de uma forma que fique boa para você, para que você possa vir com a cabeça tranquila e ter esse atendimento priorizado para você no ateliê, sem preocupações, e aí você marca o horário conosco. Não tem problema nenhum, a gente está aqui à sua disposição, aguardando o que melhor for para você para poder te atender, tá bom? A gente está fazendo esse vídeo hoje porque, infelizmente, hoje é uma sexta-feira, é o dia que nós ligamos para as noivas que agendaram aos sábados, e hoje nós recebemos muitas noivas, gente, através do telefone, ah, esqueci, não vou poder ir, e sendo uma sexta-feira, as noivas que ligaram durante a semana, a gente não disponibilizou esse horário para que ela pudesse vir. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você também, devido a casos como esse, eu tive uma apresentação da minha filha no passado, de natação, ela estava toda esperançosa que eu fosse, e eu, infelizmente, não pude ir, porque eu tinha uma noiva agendada justamente no horário que ela teria a apresentação, e falei para ela que não poderia ir, ela ficou muito triste, e para a minha tristeza, eu não fui na apresentação da escola dela, da natação, e a noiva não compareceu, e não me deu nenhuma satisfação. Então, se essa noiva tivesse ligado, desmarcado, eu teria me reprogramado, refeito a minha agenda, e poderia ter comparecido na apresentação da minha filha, que hoje é algo que ela fala constantemente, tá bom? Então, a gente está fazendo esse vídeo para deixar muito claro, somos uma empresa séria, queremos fornecer um bom trabalho, mas para que o nosso trabalho saia perfeito, saia como esperado, a gente precisa da sua ajuda, tá bom, minhas lindas? Então, um bom fim de semana para vocês, e ficamos à disposição caso você queira reservar um horário para agendar e fazer os ajustes do seu vestido de noiva. Com carinho para vocês, um beijo, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí